É a tua transmissão aí, véi. Strata Relay. Por Relay, meu pau e teu c... Uma leve conclusão que quem tá me ouvindo agora é gay. Ué, mas... Ih, caralho. Tá errado. Ué. Não, não. Tem problema. Só falei que... Deve ser homossexuoso... homossexu... homossexu... ...gterrofóbico, porra! É homossexuoso, merda, hein? É homossexuoso, você é homossexuoso? HOMOSSEXUOSO? Você é homo... homem sexual? HOMOSSEXUAL. Ô, princesa. Oi, amor. A discussão aqui é sobre mulher. Ah, não gosto. É que tá me... Eu sou feio. Eu não sou bonito. Seu c**o! Que ch**o! Sué! Sué! Um é um judeu! Um judeusão de nareba De dois médicos Tô bem polaco! É pra cheirar bem a buceta do tamanho Aaaaah! 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 Que cheirinho bom! Aaaaah! Tua mãe! Ele vai um de dois gigantes A boca otário, eu tô há três dias baixando tua mãe no torrent aqui Ainda nem... ainda nem... Ainda nem... Eu não sei o que é pior Eu não sei o que é pior, o pessoal gritando no microfone E a gente jogando nem sabe o que tá fazendo no jogo Meu Deus, peraí Peraí, peraí, peraí Olha que viado, olha que viado Olha que viado Eu! Quem? Tu, né, o caralho? Eu não sei o que é pior Você é livre pra fazer o que você quiser Eu estou nu agora, só pra você ter uma noção Ah... Não dá foto, só acredito Não faz diferença ser me churuquinha, né? Eu já pônei isso Então nunca viu? Exatamente, nunca vi mesmo Cara é bom, cara é bom Cara é bom, cara é bom Cara é bom, cara é bom Cara é bom Eu vou entender como que eu tinha um lugar GG, voz, GG Mano, mas vai ter um dia que eu vou estar cansado E que eu vou mandar 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 Mano, o cara Mano, o cara foi atirar A bala recoixeteou e voltou nele Cara, vai ter um dia que eu vou ficar de saco cheio e vou mandar uma foto no meu pau, véi Nossa! Vai mandar uma foto no meu pau, caralho Vagabum, caralho Vagabum Eu sou louco Aja zoom, né véi Puta que me para Aja zoom Aja zoom Aja zoom Aja zoom Vocês tem algum site bom pra baixar filme? Xvideos Ah não, desculpa Ah, errei Pornhub Não, não, sério Sem memes Eles usam tipo Não Manicômio Manicômio Que porra é essa? É um site de torrent Eu já era velho da tua mãe que tava aí Aquele corno insano O chifre é tão grande que tá mexendo com a cabeça dele O chifre é tão grande que tá mexendo com a cabeça dele O chifre é tão grande que tá mexendo com a cabeça dele O chifre é tão grande que tá mexendo com a cabeça dele Dizem que a mulher dele não deu pro bairro todo Por isso tem que tá lá, mano Ela é diferente Ela é diferente A lojita que ela me faz toda aí é diferente Quando você olha de namoro Pela primeira vez Ai, ela dá um cu pro outro De moldada comigo Que porra é essa? É o Capitão Vora Muda, 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 muda Música Música Música